Essa dúvida do jogo que ela é muito boa, ela pode ser a tua se tu tá começando no meio do treino esportivo. Presta atenção se tu não entende direito o que é o back, o que é o lay e como eles funcionam e a vantagem e desvantagens deles. Por que que tem o azul e o rosa aqui no bolsa de apostas? Porque o azul é quando a gente quer entrar a favor de alguma coisa. Se tu já usou alguma bet na tua vida, tudo que tu fez até hoje foi do lado azul. Tu sempre fez back, tu sempre esteve a favor de algo. E a casa de apostas que ganhava dinheiro de ti sempre esteve em lay, esteve contra algo. Vamos no exemplo aqui de Portugal. O azul é o back Portugal. Se eu botar aqui, vai abrir o back slip, se eu botar por exemplo aqui, vou simular, não vou nem corresponder, o site já me mostra a situação. Eu preciso nessa situação de estar back, estar a favor, estar comprado a Portugal, que Portugal vença a partida. Certo? Eu ganho aqui 54 por Portugal. Se der República Tcheca o empate, eu perco 100. Agora vamos inverter, vamos para o lado do lay. Eu vou cancelar aqui, vou botar os mesmos 100 no lay Portugal e o que acontece agora? Eu estou lay Portugal, estou contra Portugal, estou vendido em Portugal. Se Portugal vencer a partida, eu perco 55. Se der República Tcheca o empate, eu ganho 100. Mas Netuno, tu botou 100. Por que ficou de 55 de red? Porque a odd é 1,55. Certo? Aqui eu preciso que Portugal não vença. E aqui vai me dar uma vantagem absurda, que eu não preciso que lá no final do jogo o Portugal não vença a partida. Agora, se Portugal não estiver bem, se República Tcheca estiver atacando, esse jogo em 0x0, aos 30, no intervalo, essa odd de Portugal não vai mais ser 1,55. Essa odd de Portugal vai ser 1,80. Essa odd de Portugal vai ser 2. República Tcheca fizer um gol, essa odd de Portugal vai para 4, vai para 3. E eu posso ganhar toda essa oscilação de odd. Sem depender do resultado. No back eu também consigo fazer isso, mas é um pouco mais difícil em mercados contra o tempo e a favor do tempo. Mas eu não quero entrar nesse assunto tão técnico. Mas deu para entender o que é o back e o que é o lei. Vamos dar um outro exemplo aqui. República Tcheca. Se eu botar 100 reais na República Tcheca, o que acontece aqui? República Tcheca, eu estou em back à República Tcheca. Eu estou comprado na República Tcheca. Ela tem que vencer o jogo. Eu ganho 660. Por que é que tu ganha 660? Porque a odd era 7,6. A gente sempre ganha a odd menos 1 vezes a tua stake. Se der a Portugal, o empate, eu perco 100. Vamos inverter. Vamos para o lei República Tcheca. Eu estou vendido. Eu estou contra. Eu estou em lei República Tcheca. Se eu botar 100, se der a Portugal, eu ganho 100. Se der a empate, eu ganho 100. E se der a República Tcheca, eu perco 608. Mas por que, Netuno, que tu perde os 680? Porque tu tem que pagar a aposta de alguém que correspondeu contigo. A odd era 7,8. No back, tu ganhava os 600 porque alguém ia ter que te pagar. E aqui, quando tu está em lei, tu vai ter que pagar alguém. Se tu perder, logicamente. Entendeu? Então, vai tudo pela odd. Tudo a gente multiplica pela odd. Entendeu? Agora, ainda estou com dúvida. Tu ainda deve estar com dúvida. Velho, vem aqui. Vem nesse site aqui. Backley.trade. Digita só isso aí no teu navegador. Que vai abrir esse site. Esse aqui é a maior escola sobre treino esportivo. Sobre aposta esportiva do mundo. Do mundo. E olha aqui. Iniciante. Começa pelo iniciante. Depois tu vem olhar aqui. Primeiro passo. Tem um monte de conteúdo bacana. Tu vem olhar aqui. Parte operacional. Tem sobre emoção. É muito completo esse site. Ele é de graça. Tá? Até os conteúdos pagos. Aqui. Aqui tem um conteúdo pago. Lê na descrição desse conteúdo aqui. Que eu te falo como tu consegue de grátis. E aqui ó. Uma coisa muito interessante. Que tu tem que olhar nesse site. É isso aqui ó. Casos reais. Tem três módulos. O de reflexão. Casos de vitória. As pessoas que venceram nesse meio. E de dificuldade. Pessoas que não venceram nesse meio. Olha isso aqui. Em vez de estar olhando uma série. Se tu tá envolvido com apostas. Cara. Olha esses modos aqui. Que isso aqui vai te servir muito de exemplo. Depois tem mais um monte de coisa bacana. Dá uma chafurdada aqui. Se tu olhar o conteúdo que tem aqui. Velho. Tu tá na frente de 95% da galera. Que tá aí batendo a cabeça na parede. E perdendo dinheiro por causa de apostas. É nós. Tamo junto. Dos guritais.